E aí E aí E aí E aí E aí E aí Detalhes da mão, detalhes das unhas São todos esses detalhes É um Papa super popular, querido por todas as pessoas Acho que era importante ter o Papa Francisco lá Uma figura que acho que vai ser muito bem recebida Aquilo mesmo que celebraram os apóstolos pelo Evangelho Entendeu? Eu acho que a nação deveria se espelhar nas atitudes dele Foi muito emocionante, eu estava lá atrás da missa e olhei assim e falei Tem um Papa, parece o Papa, o Papa está aqui, que emoção Aí eu fiquei observando e falei, mas ele está tão quietinho Eu acho que não é o Papa, mas assim, é o Papa realmente Eu acho assim, o artista está de parabéns Porque está muito real, né? Parece até que ele está ali, vivo Vejam só, todas essas datas que falo para vocês A agressão que nos vem pelos vícios A agressão de presidência humana Porque certo é aquele que não quer ver E aí E aí Tchau, tchau.